Outro Olhar Votos renovados de bom dia, o Diretor-Geral da Revolução Mundial da Saúde, Tedros Ghebreyeses, entrega ao Governo o certificado que classifica Cabo Verde como país livre de paludismo. Praia é o maior município do país, tem grandes responsabilidades, como aliás concorda o Presidente da Câmara Municipal, Francisco Carvalho. Em primeiro lugar, e motivo de grande satisfação e de grande alegria, este reconhecimento que deve ser saudado por todos nós, todos os praenses e todos os cabriantes. Em segundo lugar, nós temos sim pensado e temos traçado um conjunto de medidas no sentido de nós reforçarmos e fortalecermos cada vez mais aquilo que a Câmara Municipal da Praia tem de cumprir. Nós temos três medidas muito concretas que nós definimos e que vamos implementar. A primeira medida é a criação dentro da Direção Municipal de Promoção da Saúde de uma unidade que vai fazer o acompanhamento permanente da situação de paludismo aqui no município da Praia. Acompanhamento no sentido de seguimento e controlo de situações de risco em concertação com a Direção de Senamento. Eu digo uma unidade dentro da Direção Municipal de Promoção de Saúde porque a Câmara Municipal da Praia, a nossa Câmara, na nossa gestão, nós criamos uma Direção Municipal de Promoção da Saúde. Uma segunda medida é a criação de um programa específico de sensibilização da população para a tomada de cuidados necessários também no sentido de prevenção. Já temos várias iniciativas isoladas de sensibilização da população, mas nós vamos reforçar de uma forma muito específica porque trata-se também de uma questão muito específica. Por último, uma terceira medida que tem a ver com uma medida que vai englobar todas estas duas que nós apontamos, mais outras, que é a criação de um plano municipal específico para congregar estas duas medidas, congregar outras iniciativas, outras medidas que verem a ser identificadas em concertação com os diversos parceiros. Ou seja, nós vamos disputar um diálogo mais profícuo, mais próximo com outras entidades, outras instituições ao nível do município para podermos ter em conjunto um plano para o município. De todo modo, sabe melhor do que eu, para melhor eficácia é preciso que a nível do saneamento haja cumprimento, não só na recolha e tratamento do lixo, mas também para que os produtores cumpram as normas. Nestes dois aspectos, quais são as medidas que a Câmara Municipal pretende tomar? Já há algum tempo que nós identificamos um conjunto de medidas e estamos a implementar essas medidas e neste momento nós estamos a afinar essas medidas. Nós, por exemplo, aumentamos o número de caminhões, aumentamos o número de rotas, aumentamos o número de contentores e nós vamos continuar a aumentar esses números. Caminhões, rotas, contentores, até nós atingirmos um nível que seja considerado por todos como sendo um nível satisfatório. Depois, nós temos ao nível da variação, por exemplo, um reforço permanente. Abaixo daqui da cidade, a Praia, que não estavam cobertos pela equipa de variação, que agora passam a estar também incluídos dentro do plano de variação da cidade, por exemplo, de Vila Esperança e Palmarejo não estavam. Incluímos agora, no último trimestre, e ainda nós estamos a trabalhar para melhorar cada vez mais o desempenho do aterro sanitário. Equipamos o aterro, estamos a melhorar a gestão, de maneira a que, no que diz respeito ao processo de separação do lixo dos resíduos sólidos que são recolhidos, possamos implementar no aterro sanitário. Ou seja, há um conjunto de medidas que já foram identificadas, já estão implementadas, o que nós vamos fazer é reforçar e afinar cada vez mais. Isto porque esse reforço exige mais recursos financeiros. Por isso é que nós não conseguimos implementar tudo de uma vez, vamos implementando paulatinamente, precisamente porque há esse grande desafio permanente que é o desafio dos recursos financeiros. Há uma iniciativa da Associação de Achada Grande que criou uma cooperativa e pretende entrar na recolha, sobretudo do plástico, e procuram sítio para instalação. Pensam no Parque 5 de Julio. Como é que a Câmara Municipal vai imobilizar esses conjuntos de operadores que trabalham na reciclagem? A Câmara Municipal está aberta. Aliás, é dever, é papel, é função da Câmara Municipal estar aberta. Todas as iniciativas da sociedade civil, do setor privado, dos empresários, das ONGs, é papel da Câmara Municipal esta total abertura. Nós estamos totalmente abertos e servir de ponte e criar condições para que estas iniciativas resultem e funcionem. Temos recebido alguns contactos de algumas entidades que têm projetos muito interessantes nesta área, mas tem havido alguma dificuldade, lá está outra vez, do financiamento. Porque a Câmara está aberta, mas às vezes a Câmara tem alguma dificuldade em contribuir financeiramente para várias iniciativas. Lá está, é que se a Câmara tem dificuldades em termos de recursos para implementar os seus próprios planos, os seus próprios projetos, então fica ainda um bocadinho mais complicado poder compartilhar em todas as iniciativas. Mas nós estamos abertos. Dentro daquilo que for a possibilidade da Câmara, totalmente abertos para podermos congregar, porque o mais importante nisto todo é que ganhemos todos nós uma consciência coletiva de que esta tarefa é de todos. Uma tarefa de todos. Então, sim, estamos abertos, estamos disponíveis a colaborar, a contribuir o mais possível. Os produtores de lixo, para além das famílias, há casos de restaurantes, minimercados, têm estado a cumprir as normas? Temos um longo caminho a fazer em relação aos produtores. Não somente em relação a esses, digamos, grandes produtores, mas também em relação ao pequeno produtor, que é a unidade familiar. Temos um grande caminho a procurar, porque ainda em termos de consciência coletiva, temos um grande caminho a procurar. Mas isto tem razões muito profundas. Todos nós estamos sentidos de que tudo aquilo que tem a ver com coletivo, com comunidade, está a sofrer um grande retrocesso. Estamos numa época de um grande, de um profundo individualismo. Então, estas questões, as pessoas têm alguma dificuldade em perceber que o ambiente tem impacto em relação a todos nós. Os males ambientais têm efeitos em todos nós. Muitas vezes as pessoas pensam que o facto de atirarem o lixo pela varanda fora ficam livre de qualquer efeito, de qualquer consequência. E o mesmo se aplica em relação aos grandes produtores. Alguma dificuldade em pagar os custos relativos ao processo de recolha e ao processo de colocação no material sanitário. Há alguma dificuldade nesse aspecto, alguma resistência, e alguma dificuldade em cumprir com os horários que estão afixados. Alguma dificuldade em sentir que o lixo é também responsabilidade e, em primeiro lugar, de quem produz o lixo. Há aqui algumas dificuldades que nós já identificamos há algum tempo. Temos estado a trabalhar no sentido de sensibilizar os produtores, todos eles, grandes e pequenos, no sentido de ganharem esta consciência. É um trabalho complexo, árduo, difícil, mas temos consciência disso, estamos a insistir e vamos continuar a insistir, porque também temos tido alguns sinais positivos. E temos tido alguns sinais bastante positivos e encorajadores, por isso estamos determinados em prosseguir neste caminho de sensibilização e no caminho de ganhar o envolvimento e engajamento de todos os produtores. Por coincidência, a Câmara Municipal, digamos, está em vias de reforçar as suas capacidades de fiscalização. Inicia esta sexta-feira o curso de formação dos agentes da Polícia Municipal. Quais são as expectativas que têm? As expectativas são as mais elevadas possíveis. Estamos muito satisfeitos. É um grande momento, é um momento histórico, porque finalmente, e vamos ter sim, o curso de Polícia Municipal para a Câmara da Praia. Um grande momento, e estamos confiantes de que ao final de três meses nós vamos ter um corpo de polícia municipal já preparado para esta mudança que nós queremos introduzir aqui no município da Praia. Então nós sabemos que há uma diferença, e muito expressiva, uma grande diferença, em relação ao olhar social que se tem sobre uma guarda municipal e o olhar social que se tem sobre um agente de polícia. São olhares completamente distintos, que provocam reações e relações também completamente distintas. Então estamos a ver tudo isto com uma grande satisfação. é um momento marcante, histórico, de viragem no município da Praia. Vamos ter 59 agentes, divididos em dois grupos, um grupo de manhã e um grupo à tarde. Vamos adotar esta metodologia, porque os agentes vão fazer a formação enquanto estão também a trabalhar, fazem a formação de manhã e trabalham à tarde, porque nós temos de garantir que a guarda municipal, enquanto instituição, continue a funcionar. E, por último, há a dimensão do custo. E nós soubemos que a Câmara de São Vicente e a Câmara do Salho, os custos foram assumidos pelo Fundo do Turismo. Nós estamos também confiantes de que, seguramente, o Fundo do Turismo vai fazer o mesmo em relação à Câmara da Praia, no sentido de cobrir estes custos de formação da Polícia Municipal da Praia. Quem o ouve fica a pensar que a questão não está ainda equacionada. A questão já está equacionada, já está resolvida, já está a ultrapassar o pagamento, porque nós tivemos de pagar, na íntegra, o curso, 3.985 contos. Nós tivemos de fazer tudo para garantir que o curso se iniciasse conforme previsto. Agora, nós soubemos que a Câmara Municipal do Salho e a Câmara Municipal de São Vicente tiveram os custos assumidos pelo Fundo do Turismo. Por isso, nós vamos solicitar que o Fundo do Turismo também faça este pagamento que fez com as outras duas Câmaras Municipais. Mas o curso já está integralmente pago pela Câmara Municipal da Praia. Francisco Carvalho, Presidente da Câmara Municipal da Praia, foi entrevistado pelo jornalista Júlio Vera Cruz Martins. Aqui também antecipar algumas medidas que a autarquia vai adotar no sentido de ajudar, de contribuir para que Cabo Verde mantenha o Estatuto de País Livre de Pauludismo. Me recordo que o certificado é entregue esta manhã numa cerimónia que a RCV vai transmitir a partir das oito e meia da manhã. Outro Olhar Outro Olhar